Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Zazinha Cozinha. Hoje eu trouxe para vocês uma receita muito fácil de fazer. É uma empada que só vai transingredientes na massa. E de bônus eu trouxe uma receita de recheio de frango e uma receita vegana. Vamos lá? Antes de começar, gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber novas notificações de receitas e deixar o seu joinha. Vamos à receita? Para a massa nós vamos precisar de farinha de trigo, margarina com sal, pode ser manteiga também com sal gelada, uma lata de guaraná gelada de boa qualidade e uma pitada de sal. Então vamos ao preparo da nossa massa. A farinha, a margarina, como eu disse para vocês, pode ser manteiga também, mas com sal. O guaraná gelado e abrir ele na hora, viu gente? Porque nós vamos precisar desse gás dele aqui para poder a massa dar o ponto. O sal e vamos mexer. Tchau. 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 Agora nós vamos jogar um pouquinho de farinha aqui na pedra. para a gente mexer na massa. Essa massa aqui, gente, não pode sovar muito, tá? É só mais assim para ela ficar homogênea, né? Porque ela não tem necessidade de sovar ela. Então agora nós vamos dividir a massa ao meio, certo? Para a gente levar ela para a geladeira. Ela tem que ficar na geladeira no mínimo 30 minutos ou de um dia para o outro, se for o caso. Se você for fazer um dia antes, não tem problema. Ela tem que estar bem geladinha. Então, eu estou abrindo a massa assim para ficar mais fácil, para ela gelar mais rápido, tá? Por inteiro. Então, agora nós vamos fechar aqui o saquinho para levar para a geladeira. Vamos por a outra. Prontinho. Então, agora nós vamos levar a massa para a geladeira para descansar e gelar. E nós voltamos com a preparação do recheio. Pessoal, eu vou ensinar para vocês dois tipos de recheios. O recheio vegano, que a base é palmito, e o recheio de frango. Então, vamos para a receita do vegano. O que nós vamos precisar? Palmito. Esse palmito, eu aferventei ele, certo? Cebola picadinha. Mas, para você fazer, para vender, você pode ralar, porque tem gente que não gosta de sentir a cebola no tempo do recheio. O alho, molho de tomate, azeitonas fatiadas e farinha de trigo. Para o recheio de frango, nós vamos precisar de frango. Esse aqui é peito de frango, foi cozido com água e sal e uma folha de louro, tá? Desfiado. E para as duas receitas, nós vamos usar esses temperos. Óleo de soja, pimenta do reino, sal a gosto e salsinha picada. Vamos começar pelo recheio de frango. Então, numa panela, com azeite quente, vamos pôr a cebola, vamos dar na manguinha, passar um pouco de sol, porque a panela está bem quente. Vamos pôr um pouquinho de sal na cebola, que eu já falei para vocês, que a gente coloca um pouquinho de sal e acelera o movimento da cebola. Vamos pôr o alho. Merdeu fogo de novo. Pessoal, eu sempre gosto de jogar a azeitona no começo. Por quê? Aí ela vai soltar o sabor dela, vai passar o sabor da azeitona para a carne, que está sendo empolgada, enfim. O recheio que vai ser feito, né? Agora nós vamos pôr o frango. Ó, não tem líquido nenhum, tá? No recheio. Agora nós vamos pôr o molho de tomate. O molho de tomate, você pode usar molho pronto, ou aquele molho que eu ensinei para vocês, que eu vou deixar o link aqui no card, que é o molho de tomate, que eu uso praticamente para tudo aqui em casa. Abaixar o fogo. Vamos pôr um pouquinho de pimenta do reino. Isso é opcional, viu, gente? Quem não quiser pôr, não precisa. Vamos acertar o sal. Vamos acrescentar a farinha aos poucos e vamos mexer. Essa farinha é para deixar o recheio cremoso e sequinho ao mesmo tempo, porque na hora que você for rechear as empadas, o recheio não pode ter água, viu, gente? Tem que estar sequinho. Assim, ó. Tá vendo, ó? Agora vamos acrescentar o requeijão. Também vou pôr aos poucos, tá? Para poder mexer bem. Abaixa o fogo. Agora vamos pôr o cheiro verde. Aí, o nosso recheio de frango já está pronto. Olha, ele tem que ficar assim, ó. Você pode ver como ele está bem cremoso, mas não tem água nenhuma. Tá sequinho, ó. Seco e cremoso. É assim que ele tem que ficar, tá? Agora nós vamos reservar e deixar ele esfriar. Agora vamos fazer o recheio vegano. O óleo já está quente. Agora vamos acrescentar a cebola. Vamos pôr um pouquinho de sal na cebola. O alho. A azeitona. O palmito. Se você quiser cortar o palmito em pedaços menores, você pode ficar, viu? Fica até menor para rechear. um pouco de molho de tomate. Vou pôr ao fogo, tá? E assim, pessoal. Aqui, se vocês quiserem pôr, acrescentar milho, ervilha, vocês podem pôr, tá? Fica mais gostoso ainda. Agora, pessoal, é o segredinho meu, tá? Sempre quando eu faço palmito, eu sempre coloco uma pitadinha de açúcar cristal, de preferência, para poder tirar a aço verde do palmito, porque ele é enlatado, né? Então, gente, é bom pôr um pouquinho de açúcar. uma pimentinha. Agora, vamos pôr um pouquinho de farinha de trigo. Que é igual falei para vocês, não pode ficar molhado com caldo o nosso recheio. Tem que ficar sequinho. Então, assim, para quem não é vegano, se quiser acrescentar requeijão aqui, também pode, mas é que eu estou fazendo um vegano, tá? Então, não vou pôr nada de origem animal. Agora, vamos pôr uma salsinha. Olha que bonito que tá. Cheiroso, viu? Bom, o nosso recheio tá pronto, vou desligar e deixar esfriar. Bom, pessoal, eu já tirei a nossa massa da geladeira, ela já tá no ponto para começar a mexer com ela. Pode ver que ela tá bem firme. Agora, nós vamos abrir a massa. Essa massa aqui é diferente. A gente não vai fazer uma por uma das empatas, sabe? Igual, corta, faz, recheia. não, nós vamos cortar ela com a massa aberta, quem é mais prática, principalmente para quem vai fazer em grande quantidade, para vender, né? Então, fica bem mais fácil. E ela tem que ficar mais ou menos grossa, não muito grossa, nem muito fina, no muito, no muito, uns 3 milímetros. Então, essa massa que vocês vão ver na hora que a gente for fechar ela, como que é diferente, bem mais prático para fechar, sabe? Não precisa ficar cortando tampinha para poder pôr em cima, não precisa nada disso. Então, pessoal, vai falando aí para mim o que vocês estão achando do canal, se vocês estão gostando, dá alguma sugestão, se tiver dentro do meu alcance eu faço. Então, pessoal, vamos agora cortar a massinha e vamos rechear uma de frango. Ó, você sempre abre um pouquinho mais a massa, tá? Ó, certo? Aqui nós já vamos pegar, ó, assim, aí a gente coloca na forminha, tá? Dá uma apertadinha em cima, ó, aí fica facinho, certo? Agora vamos fazer uma de palmito, mas bem facinho de cortar, e esses pedacinhos que sobram ali da massa, você junta de novo, dá uma amassadinha, estica, abre, e vai fazendo outras, as outras empadas. Ó, aqui é de palmito, aí pessoal, agora a gente vai por aqui, tá? Vamos dar uma amassadinha em cima, e assim você vai fazendo todas elas, tá? Então, nós fizemos as nossas empadas, agora a gente vai passar, pincelar um ovinho em cima, e outra dica, vocês não deixa escorrer o ovo, porque senão depois vocês não conseguem tirar as empadas da forma, tá? Ó, uma molhadinha dá pra você passar no mínimo em duas empadas, ou até três, ó, tá? Assim, ó, molhou, passa-me uma, passa-me duas, passa-me três, certinho? Agora, pessoal, nós vamos levar ela pro forno a 180 graus, já está pré-aquecido a cinco minutos, que nós colocamos ele pra aquecer, certo? Vamos pro forno, então. Bom, pessoal, a nossa empada tá pronta, é assim que ela tem que ficar, eu não vou falar pra vocês a quantidade de minutos do forno, porque vai depender do seu forno, cada forno funciona de uma maneira, mas é nesse tom aqui que você tem que tirar, tá vendo? Agora nós vamos pegar uma, vamos abrir uma, pegar aqui, tá meia quente ainda, tá? Nós vamos abrir pra vocês verem, tá? Então, vamos ver, pessoal, aqui, ó, como é que ficou a nossa empada, ó, essa aqui é a de palmito, olha como é que ficou, olha que maravilha, ó, olha, pessoal, como é que ficou, a massa ficou sequinha, tá? Ó, sequinha a massa, o recheio quente, tá? e agora é só comer. Bom, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado, porque o nosso intuito aqui no canal é passar receitas novas pra vocês e também um meio de ajudar você a aumentar a sua renda. então, se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novas receitas e deixe o seu joinha. Um beijo da Zazinha e até a próxima! Tchau!